Vem soltar a minha, todo meu imperio, todo meu imperio, és o meu melhor amigo, és o meu melhor amigo, és o meu melhor amigo, Espírito Santo, tu conheces os meus passos, vem comigo, tu conheces os meus passos, de onde vim, de onde vim, pra onde vou, O meu coração é teu, Espírito Santo, eu te adorarei, adorarei, eu te 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 adorarei, Tua vida em minha vida, és bem-vindo, és bem-vindo em minha vida, Espírito Santo, eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, Tua vida em minha vida É bem-vindo em minha vida Tua vida em minha vida É por isso, senhora Que eu chego e salarei, senhora Enquanto eu viver aqui, senhora Eu amo, eu amo, eu amo Te adoro Eu te adoro, senhora Eu te adoro, senhora Senhor, bem-vindo, senhora Aleluia Tua vida em minha vida És bem-vinda em minha vida, Senhor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nesta noite eu vou te adorar Amém